Fala aí galera do YouTube, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Viva no Mato Galera, no vídeo de hoje eu vou dar uma dica rapidinha para vocês para fazer massa de madeira Ou seja, para você tampar, eu vou te dar um exemplo aqui, a gente vai tampar no vídeo de hoje Esse número 9 aqui, tá? É só um exemplo, a gente está fazendo um outro projeto aqui Mas como a gente ainda não pode soltar no canal, a gente vai fazer um exemplo para usar esse projeto E eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, tampando o número 9 aqui Você vai precisar, para fazer a sua massinha de madeira, você vai precisar de serragem, tá? Quando você serra a madeira, quando você lixa, você vai acumulando serragem É bom você ir juntando isso com um aspirador de pó, que ela depois pode ser muito útil no seu trabalho Você vai usar também uma espátula e você vai utilizar também cola, tá? Aqui eu tenho cola, cola branca, tá galera? Cola simples aí Cola escolar, se você tiver a cola de madeira, claro, bem melhor A gente tem aqui uma cola escolar branca, que a gente vai usar no nosso projeto Então vamos lá, o primeiro passo é o seguinte Pega uma superfície plana e joga um pouco de cola Pode jogar um pouquinho aqui, beleza E aí, com a sua espátula, você vai jogando um pouquinho de serragem por cima Joga um pouquinho de serragem e mistura É bom você misturar bem Até que essa mistura, ela fique homogênea E ela fique pastosa, tá? Pra que você consiga usar aí no seu projeto Vou colocar mais um pouquinho de cola aqui Tá vendo que ela já tá começando a ficar pastosa? Vamos lá, aproveitando tudo É bom a espátula, galera Porque você consegue raspar aqui E com a própria espátula, você vai apertando E faz essa maçaroca aqui Se você quiser deixar ela mais um pouco líquida Você coloca um pouquinho de cola Se você quiser deixar ela mais grossa Você pode colocar um pouco mais de serragem Lembrando que essa massinha, ela é interessante aí Pra você tampar possíveis erros no seu projeto Tampar cabeças de parafuso Pra não ficarem aparentes Ou até mesmo pra você Colocar aí no seu Tampando juntas, né? Do seu projeto A gente vai usar aqui pra tampar Um erro que a gente teve Num projeto de De um próximo vídeo que vai sair no canal É um vídeo comemorativo Então, aproveitando aí pra mostrar pra vocês Beleza? Então aqui é o seguinte, ó Com a sua massinha pronta Ela já tá bem homogênea Tá uniforme Você vai pegar E você vai passar aqui, ó Eu mesmo vou passar Nesse nove aqui, tá? Um exemplo A gente vai tampar o nove Então assim Com a espátula Você consegue Preencher Todo O buraco Toda a fissura Que você Pretende usar Tirar o excesso Tá vendo? É legal que É legal você ter A sua A sua serragem Na mesma cor do seu projeto Aqui eu tô usando no MDF Só a fim de demonstração, tá? Mas se você tiver Por exemplo A gente vai usar aqui no pinus A serragem é de pinus Então Vai ficar praticamente Na mesma cor Beleza? Aí, ó Com a própria espátula Você dá o O acabamento aqui Deixa um pouquinho Sobressaltado Tá vendo? Deixa um pouquinho Sobressaltado assim E aí você vai conseguir Lixar Pra conseguir Ter um acabamento Perfeito Tá? Então essa é a massinha aí Pra você usar Nos seus projetos Beleza? Espero que essa dica Tenha ajudado você É uma dica simples Porém ela pode te dar Um acabamento Extremamente diferente Aí no seu trabalho Além de ficar Muito bacana, né? Então essa é a massinha de madeira Espero que você tenha gostado Tchau